Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Videozinho de usados da semana e no final do vídeo eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz lá no bote, tá bom? Bom, vamos começar com tudo que eu usei essa semana, foi bastante coisa, hein, gente? Bom, usei esse hidratante aqui, o sorbê de manga rosa e água de coco da Natura, que esse aqui foi brinde, né, gente? Tô louca pra comprar o hidratante, né, mas por enquanto, calma. Gente, maravilhoso, maravilhoso. No hidratante eu consegui sentir um pouco da manga, diferente do que eu sinto no Splash, né? Mas o cítrico é o que sobressai maravilhoso, maravilhoso pro verão. E ele é sorbê, né, ou seja, pode ser colocado na geladeira pra refrescar, tá, gente? Maravilhoso, gente. Com ele eu usei essa maravilha da Natura também. Foi a Ana que me enviou, gente, delícia, muito fresco, delícia demais o Ecos Frescor de Pitanga. Apaixonada. Não tomou lugar do açaí, tá? O açaí, por enquanto, é o meu favorito. Tô louca pra conhecer o maracujá, o moça, entre outros aí da linha. Mas aos pouquinhos a gente vai comprando e tendo aqui pra falar pra vocês. Gente, muito, muito fresco, tá? Delícia. Ele não é bombinha, esse aqui, diferente do açaí, que eu achei mais bombinha. Esse aqui ele fica mais rente à pele, mas ele fixa bastante tempo, tá? E eu gostei demais, ele tem um toque cítrico também de fundo, um trequinho, um tiquinho verde. Bem sutil, mas tem, mas eu amei. E pra quem quiser comprar a Natura, como eu já disse, né, a gente tem parceira aqui no canal, que é a Ana Paula, gente, nossa amiga, nossa consultora, uma linda, muito querida. E que, assim, vocês, né, tem 10% de desconto no espaço dela. Vocês ajudam ela, ajudam o canal e ainda ganham descontinho de vocês que a gente ama. No espaço da Avon também tem 10% de desconto. Então, sempre tá aqui embaixo os links, tanto da Natura quanto da Avon. E como procurar ela no aplicativo, caso tu tenha o aplicativo, tudo certinho. E os cupons de desconto pra vocês usarem pra ter desconto, gente. E também tem o Insta dela pra vocês seguirem ela lá e ficar por dentro das promoções bombásticas da Natura, tá bom? Continuando, também usei, gente, junto com esse hidratantezinho, que rende muito, gente. Rende muito, é um pouquinho espalha no corpo inteiro, gente. Sério. Eu usei também esse perfume que eu tava com muita saudade dele. Um dia que tava muito quente aqui, né, esse mesmo dia que eu usei o Ecos Pitanga, eu usei o meu Ani Sweet. Que maravilha. Tem resenha dele aqui no canal já pra vocês. Eu amo esse cheiro pro verão, gente. Um cheiro frutado e floral delicioso. Maravilhoso. Fixa muito bem na minha pele, gente. Muito, muito, muito bem mesmo, tá? Usei também, gente, o meu hidratante do The Leite, o de potinho, né? Semana passada eu tinha usado o meu de bisnaga. Esse hidratante é muito delicioso, né? O mesmo cheiro do Body Splash, todo mundo, acho que, conhece. Tem aquele toquinho de morango e usei ele junto com o meu amor, né? Meu mais novo amor, o Crisca Delírio. Gente, tem vídeo dele no canal. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Gurmãozão, tá, gente? Gurmãozão. Não vou dar muitos detalhes, porque eu acho que a maioria já conhece, já ouviu falar. Mas quem quiser saber a minha opinião, né? Como ele se comportou na minha pele, tem vídeo dele aqui no canal, gente. Ele é maravilhoso. O cheiro delicioso. Usei também o Soul, da Natura. Eu preciso comprar outro, já desse... Gente, é maravilhoso. Ele tá saindo por nove e pouquinho, menos de dez reais, tá? Lá no espaço, com o nosso cupom de desconto. E, assim, maravilhoso. Sem fragrância, quando tu quer testar perfumes... Eu geralmente testo, né? Quem não precisa testar, não tem muito esse negócio de, né? Não interferir no cheiro, porque não faz muita diferença. Mas como eu faço coisinha pra vocês, pra mim, eu preciso, quando eu testo uma primeira vez, usar com hidratante, que não vai interferir na fragrância. Então, esse aqui, né, tem sido o meu xodó e a hidratação dele é maravilhosa. Deixa a pele sequinha. Usei ele junto com o Far Away Rebondiva, que também já saiu vídeo aqui no canal pra vocês, né, gente? Já saiu vídeo dele, né, gente? Ele é maravilhoso, gente. Com ele, eu também usei outro hidratante, que foi o Hydra Mais de Goldberry, que acabou, tá, gente? Então, usei também com o Hydra Mais de Goldberry. Deixa eu ver se eu usei mais alguma coisa com o Sol ou não. E com o de Goldberry, eu usei também esta delícia aqui, cadê? O Nectarina da Andaluzia da Febo, gente. Pra mim, tem muito cheiro de pêssego, tá? É o que sobressai na minha pele. Mas tem peles que não, ele tem muitas notas, né? Ai, gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso, fresquinho. Tem uma fixação ok na minha pele, como uma colônia, umas 4 horas aí. Eu acho maravilhoso. É 200ml, você pode reaplicar. A minha versão é aquela sem borrifador. A versão atual já tem borrifador. Mas se tu tem a versão que não tem, é só colocar. Eu coloco num decante, como vocês sabem, né, nos frasquinhos. E é maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso demais. Com o Old Berry, eu também usei. É porque tava acabando, daí eu já quis acabar com ele. Ele acabou, tá, gente? Eu usei também esse perfume maravilhoso, divino. Que é o inspirado no Miss Giorg Cherie da Thier Perfume, gente. Pensa num perfume que fixa e projeta. Eu não conheço o Miss Giorg Cherie, né? Mas todo mundo diz que o Ana Furtado é muito semelhante. E sim, ele tem o mesmo cheiro do Ana Furtado. Porém, extremamente mais forte, né, gente? Projeta muito mais. O Ana Furtado, ele fixa até legalzinho na minha pele. Mas ele não projeta, quase. Esse aqui é uma bombinha, gente. Projeta muito. Ai, gente, ele fixa umas oito horas na minha pele. Tranquilamente. Projeta demais, demais. É maravilhoso, extremamente elegante. Perfeito, gente. Perfeito demais. Amo. Recomendo muito. São 120ml de perfume. Perfumes artesanais. E o preço muito, muito bom, gente. E os frascos são lindos, né? Enfim, já perdi até onde eu tava, tá, gente? Outro que eu usei aqui também esse mês foi o Nivea... Esse mês, essa semana. Bem louca, né? O Nivea Mousse, que também já acabou, tá, gente? Nivea Mousse, delicinha, framboesa e chá branco. Vou botar ele aqui. Usei ele, gente, junto com esse outro perfume que também saiu vídeo... Essa semana foi a semana das resenhas, né? Saiu vídeo aqui no canal do Dazzle Color Vermelho, gente. Maravilhoso. Outro, o Gourmand, tá? Divo, divo. Inclusive, aqui, né, eu falei do Far Away Rebellion Diva. Não achei... Ele não é Gourmand, gente. É um perfume extremamente marcante e sensual, tá? Mesmo ele tendo a mesma nota de pipoca do Crisca Delirio. Esse aqui já tem nota de Marshmallow, gente. Mas não vou me aprofundar sobre o que eu acho dele, que é... Assistam o vídeo, né, gente? Por favor. Sormiguinhas, com certeza, vão amar ele. Mas é um perfume usável em qualquer estação, em qualquer situação. O Crisca Delirio também achei ele bem usável no verão. Esqueci de falar no vídeo de resenha. Mas acho, sim, bem usável, tá, gente? Usei também, gente, este perfume da TB Cosmetics. Esse aqui eu tinha esquecido dele. Ele veio na minha comprinha, quando eu fiz a comprinha do Sonhos de Algodão, que eu sou apaixonada, né? E do Cheiro de Infância, ele veio junto, que é o Outono da primeira versão. Não é mais vendido, né, gente? Maravilhoso. Que pena que não é vendido. Eu queria muito ter conhecido aquela linha das quatro estações antigas. Maravilhoso, gente. Cheiro fresco, fixa demais. Fixou muito, muito, muito. Eu sinto um cheiro frutado junto, me lembra pera, me lembra cheiros de fruta, sabe? Mas do estilo pera, assim, maravilhoso também, tá, gente? Pena que, né, foi descontinuado. Mas quem tem aí sabe que ele é maravilhoso. Usei também esse hidratante perfeito da Natura. Vocês sabem que eu sou apaixonada nessa nova textura. É uma textura, assim, que deixa a pele maravilhosamente macia. E, gente, se tá ficando peguenta na tua pele, tá passando demais. Ele é um produto que precisa muito pouca quantidade. Tanto que se eu passar demais, ele descama na minha pele. É uma coisa que acontecia muito com o Egeodolt, né? O mousse, o merengue mousse. Mas independente da quantidade que eu passar. Esse aqui, se eu passar demais, ele descama. Tem que saber dosar. Então, assim, não precisa passar muito, gente. É pouquinho, rende demais. Isso é ótimo, né? É o framboesa e pimenta rosa. O cheiro dele é o mesmo cheiro do Splash. É um cheirinho que não é tão forte quanto o Amora Vermelha de Abuticaba. Ele é bem mais suave. Mas eu gosto disso que eu consigo combinar com mais coisas, né? Diferente do Amora Vermelha. Mas é delicinha. Cheirinho de chiclé, gente. Maravilhoso. Usei ele junto com esse Body Splash também. Da Avon. O Bem Me Quero. Framboesa e Tangerina. Estou testando as novas aquavibes pra vocês. Gente, maravilhosa. Maravilhosa. Eu amei demais esse cheiro, gente. Demais, demais, demais. É um cheiro frutado delicioso. Delicioso. Eu acho que vai ser minha favorita, tá? Eu acho que vai ser minha favorita. Achei que ia ser de cereja e pêssego, mas não mesmo. Eu amei essa Bem Me Quero, tá, gente? Amei. Também usei, gente, junto com este mesmo hidratante, este perfume aqui, que é o meu primeiro humor, né? Que eu estava com saudade. É um perfume que fixa e projeta loucamente. É um perfume extremamente elogiado, gente. Amo, 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 amo. Então usei ele. É um frutado com fundo amadeirado. Maravilhoso. E eu usei ele pra ele trabalhar, né? Então eu precisava de alguma coisa que projetasse, fixasse bem, né? Porque, né? Carregar pedra não é tão simples. Gente, eu tô ajudando meu pai na obra bem, né? Porque, né? Essa pessoa precisa de dinheiro. Então a gente não... Qualquer negócio tá válido, gente. O que precisar fazer, a gente faz. Não tem problema não. Pagando bem, perigo. Não tem, filha. Como é que eu vou comprar perfume? Né? Enfim, gente. Mas ele fixa e projeta o dia inteiro. Ele projeta horas e horas, gente. É uma coisa de louco, assim. É de não acreditar. Então, usei também, gente. Continuando, né? Senão o vídeo vai ficar enorme. Essa delícia aqui, que é da Natura também, dessa nova versão. Esse aqui é o de uva verde e água de coco, que foi lançado no verão passado. Esse aqui foi a Simone que me mandou um beijo pra ti, meu amor. Ai, como eu amo a Simone, gente. Vocês não têm noção. Simone do canal Cisinha Cheirosa. Quem não conhece, faz favor de ir lá conhecer o canal dela, que ela é maravilhosa, gente. E usei com o Body Splash, que ela me mandou também o decante de 30ml. Gente, maravilhoso. Extremamente fresco. Fresco, fresco, fresco. Cheirinho de uva suave, leve, confortável, sabe? Eu amei, gente. É muito confortável. Um dia que tava muito quente, da noite tava muito cansada. Me salvou, gente. Me salvou mesmo. E por último, né? Eu usei essa semana o meu hidratante de ameixas, que foi presente de uma inscrita, Fran. Eu... É muito maravilhoso. Dá pra usar ele sozinho tranquilamente, gente. É muito maravilhoso esse cheiro. Fixa demais. Gruda na pele esse bicho, gente. Gruda. Pena que ele tem petrolatos. Nem falei pra vocês, afinal de contas, o que tinha petrolatos aqui. Mas a única coisa que tinha petrolatos, das coisas que eu usei essa semana, é o Nivea Mousse, o Hidra Mais e o Delete tem em alumínio, tá, gente? Mas, enfim. E esse aqui também tem petrolatos. O resto da Natura vocês sabem que não tem, né? E eu usei ele, sim, quis combinar. Ele não sabia se ia prevalecer o cheiro dele ou não. Mas achei que não brigou. Gostei bastante. Esse aqui que é novidade aqui na minha coleção, que é o Encanto Intensa de ameixa e avelã. Cheirinho maravilhoso, adocicadinho. Sabe? Cremosinho. Não lembra o ameixa, nem o ameixa negra, nem nada do tipo. É um cheirinho muito confortável. Não achei ele tão intenso assim, pelo menos não, na minha pele. Já tinha borrifado ele antes de tomar banho, pra dar uma testada. Antes de usar o hidratante pra ver se ele ia mudar ou não. Não achei que ele mudou o cheiro, tá? Mas deu uma intensificada. E na roupa ele grudou um cheirinho maravilhoso, tá? Gente, gostei demais. Mas não achei ele intenso. Acho que dá pra ser usado no verão aí, durante a noite, tranquilamente. Em dias um pouco mais a menos, né? Enfim, foi tudo isso que eu usei essa semana. Usei bastante coisa. Eu vou puxar pra trás, gente, pra eu poder mostrar o que eu comprei no bot pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dos usados essa semana. Gente, foi bastante coisa, como eu disse, né? Agora eu vou mostrar. Comprei dois body splashes do Boticário. Que eu estava muito curiosa, né? Vocês me falam muito desses dois body splashes. Eram dois body splashes que eu já queria. Um deles eu já tinha experimentado, eu tinha adorado. Porém, naquele dia eu escolhi comprar outra coisa, então não dava pra trazer ele também. E foi o de açaí, gente. Vocês sabem que eu tô muito apaixonada com açaí da Natura. Agora eu quero tudo que tem açaí na vida, né? É bem diferente. Agora eu quero comprar o de açaí da Thier, gente. Banho bom açaí. Louca pra comprar. Porque eu quero fazer uma comprinha na Thier. Quero comprar algumas coisas da linha Edcomer que eu não tenho. Não tenho uma saudão amor, que muita gente me pergunta. Quero de abacaxi também. E comprei o Nuvem, gente. Maravilhoso, né? Gente, esse Nuvem eu achei... Vou ter que testar e usar ele. Mas eu achei muito na vibe do Essencial Floral. Quem gosta do Essencial Exclusivo Floral, tenho certeza que vai amar o Nuvem, porque é muito, muito parecido. Dei uma borrifada na mão quando eu trouxe ele. Eu comprei ele hoje, tá, gente? Eu gravo pra vocês no sábado. Então eu trouxe eles dois pra casa hoje. Eu saí pra comprar só o açaí, tá? Mas no fim das contas eu comprei os dois, porque eu tinha alguns pontos lá no Boticário. E os dois me saíram por R$100,30. Me deu R$15,00 de desconto, tá? Dos meus pontos, ela me deu mais um descontinho. Porque eu disse pra ela assim, ah, eu só tenho R$100,00 pra gastar. Bem sério, né? Eu só tenho R$100,00. Se me fizer desconto, eu faço. Daí eu catei mais umas moedas de R$0,30. Aí ela me fez por R$100,00 e R$0,30 dos dois, gente. Tá? E ainda acumulei mais 100 pontinhos. A parte boa do Boticário é esse, né? Tem esses pontos. Então eu trouxe os dois pra casa, gente. Tô apaixonada nesse açaí. Muito gostoso, louca. Pra usar, testar ele sozinho na pele, né? E esse aqui também. Delícia, gente. Pro verão, maravilhoso. Vamos ver se a fixação é boa na minha pele e tudo mais. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um joinha no vídeo pra mim. Tá chegando agora que eu te paraquedas aqui no canal. E gosto de vídeo, gosto de usados da semana, gosto de comprinhas. Gosto de perfumes, gosto de resenhas. Gosto de tudo que tem a ver com esse mundo maravilhoso. Ai, que a gente ama da perfumaria. Viciante, né? A gente aproveita e já te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, tá bom? Gente, quero dar um recadinho pra vocês. Sei que vocês gostam quando eu apareço pra gravar vídeos. Essa semana eu não apareci, né? Provavelmente por alguns dias eu também não vou aparecer. Porque tá corrido. Como eu disse, né? Eu tô ajudando o meu pai, né? Então tá bem corrido, eu chego bem cansada, fica bem difícil de chegar em casa, tomar banho e se maquiar ainda pra gravar. Então eu acabo gravando com as mãos que, né? Fica mais fácil. Então é por isso, tá gente? Mas eu tô morrendo de saudade louca pra voltar a gravar pra vocês. E assim que der eu volto, tá bom? Espero que vocês não se importem, entendam e deem prioridade porque importa que é os nossos cheirosos, né gente? E é isso, amores. Eu quero desejar uma excelente semana pra vocês. Que seja uma semana iluminada, maravilhosa. Que a gente realize todos os nossos sonhos. E consiga, né? Realizar os nossos objetivos pra semana. E é isso, amores. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.